Vai sofrer como eu sofri Eu sou fã dessas voltas que a vida dá Saiu rindo de mim, hoje está a chorar Manda mensagem, fica me ligando, eu a te recusar Depois que pede a tarde pra valorizar Lembra quando eu implorei seu amor E ria de mim, só me desprezou Agora eu não quero, vou te dar um castigo Vou descontar com juros tudo que fez comigo Vai sofrer como eu sofri, vai chorar como eu chorei Você vai ver como é ruim, passa pelo que passei Agora que eu tô feliz e consegui te esquecer Vai pra bem longe de mim, Deus me livre de você E tá chegando pra cantar com o furacão Eu sou fã dessas voltas que a vida dá Saiu rindo de mim, hoje está a chorar Manda mensagem, fica me ligando, eu a te recusar Depois que pede a tarde pra valorizar Lembra quando eu implorei seu amor E ria de mim, só me desprezou Agora eu não quero, vou te dar um castigo Vou descontar com juros tudo que fez comigo Vai sofrer como eu sofri, vai chorar como eu chorei Você vai ver como é ruim, passa pelo que passei Agora que eu tô feliz e consegui te esquecer Vai pra bem longe de mim, Deus me livre de você Vai sofrer como eu sofri, vai chorar como eu chorei Você vai ver como eu sofri, vai chorar como eu chorei Passa pelo que passei, agora que eu tô feliz E consegui te esquecer, vai pra bem longe de mim, Deus me livre de você É furacão da bandeira, é pra machixar